ME變 radiation O O B M M M T Sem pra rar a para o meu mundo é RGO ズmi Mas evitando tabe Cê sabe je dizer também É pra comic рассказывar 老esimos Sem pra rar a para o meu mundo é RGO Sem pra rar a para o meu mundo é RGO Sem pra rar a para o meu mundo é RGO Existem táami Existem táami Existem táami Leaving Pero E é perigo saib todos tambem Cê sabe nós tambem, é pa comigo, baby, pa espalha-pê Se enflare a palma, o mundo é frigo Cê sabe nós tambem, é pa comigo, baby, pa espalha-pê Enflare a palma, o mundo é frigo Mas sabe nós tambem, é pa comigo, baby, pa espalha-pê Enflare a palma, o mundo é frigo Mas sabe nós tambem, cê sabe nós tambem É pa comigo, baby, pa espalha-pê Novembro, nós lei, novembro, nós ordem, nós pega o mundo no rabita Gosto de um homem que quer consequência A nossa tá fica, tá critica Não corta arvo, não subi preto O que esse gênio nunca se diga A mim que arrepende fazer diferente Na lei da morte não crê com a minha Rap é arte, rap é poesia Rap é quer que não tá expressa Carne é fraca, nós é o mano Que tem cor, não tá peca Covém faz as meras, depois o arrepende Amanhã, pão fica, tá lamenta Um quilo da roça que já bate É que gosta de ver da moto ostenta É que aqui do cima é que tem que tá coge Covém põe espinha e o moto apanha a couve Botada a papada, sou tanda de noite Mundo é grande, a minha pique note Tchou uma boi game nos parte no fuzz Atitude, rap norte, talento que é nosso passaporte Uh, uh, uh Da crô de cês rap e a cara na testa Homem e o papelador não tá de testa Está tudo por rei, chata da sua patesta Mãe a vizinha fofoqueira Música capara, que a dica tá finda Se muda pra todo, não tá do que é sinta Rap rua, não vem pra não ficar Chavalo, me joga bustica Pique dentro para a palma, um deprigo Saib dos tambem Cê sai dos tambem É pra comer, bebe, pra espalha Que sim fora para a palma, um deprigo Saib dos tambem Saib dos tambem É pra comer, bebe, pra espalha Que sim fora para a palma, um deprigo Mas saib dos tambem Saib dos tambem É pra comer, bebe, pra espalha Que sim fora para a palma, um deprigo Mas você é pra galhasse pra praia Gosto seus raps? É só que mudamos, sou propaganda Cozer com o teu favo menino que entende cozer que esse pai se tá cantando Uh! Uh! Fazer coisa assim no som Muita vez nos petas é o som pra você ganhar mais visualizações Ele tá cantando, ele tá cantando, ele tá cantando, ele tá filmando da bandy Depois ele tá bafando rap, alguém é chibão, policia e aprende Ele foi meu crescer ativista, meu creibuca, meu crei prende Quando eu pego, tá cheio dentro do meu E olhei pra que é louco, ele começa, tá esqueço Que a chance de atacar, você ganhou-se O sabicanto que custam gucho, o sabicanto que é um quilo de arroz Ah! 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 Nha gente é o ministro, a gente é da pena de nós Rapaz que tá cobas na rádio, quem é que está curto, quem é que é bom forço E também pa que as homem de fato, não se esbocam num nome bandido Mundo! É justo, nunca é nada que reclama Nho dez que deixa falta nada, que a guerra treta não se destraga Mundo! Surdo! Nhoz cá te entendo o que tá canta Nho lembro uma palavra espada, tá saio de boca acima palha Mundo é justo, nunca tem nada que reclama Nho desca deixa falta nada, quer que era direito o nosso que estraga Mundo surdo, nho desca entende o que tá canta Nho lembra uma palavra espada, tá saindo de boca acima bala